Música Estadual, meio século de educação e cultura. Esse é o título da obra do professor José Torres, que foi lançado na última sexta-feira. O livro relata a história da escola estadual Professor Orlando de Lima Faria, o estadual. Uma das escolas mais antigas e tradicionais de Murié. Uma festa marcou o aniversário de 50 anos da escola estadual Professor Orlando de Lima Faria, na noite de sexta-feira. Alunos, ex-alunos, pais e familiares estiveram presentes na cerimônia. A vice-diretora destaca os valores passados durante todo este tempo. De ter certeza que esse meio século de educação transformou a sociedade para melhor. Por passar valores, conhecimento e muitos que passaram demonstraram isso. A história de alguns professores se confundem com a da escola. Chico Bandeira dá aulas de matemática há 36 anos no estadual. Neste período, muitos alunos aprenderam com ele. Muita gente, mas é difícil descrever a quantidade. Porque 36 anos, você calcula, 1.500 pessoas por ano, em 36 anos dá quanto? As 40 mil pessoas, né? Os alunos têm um momento especial ao olhar para a escola e reviver o tempo que passaram dentro das salas. Além da minha mãe, que me educou, tanto a escola estadual Silveira Brum, como a escola estadual Professor Orlando de Lima Faria, me fizeram um grande homem e hoje, tudo que eu sou na vida, eu devo à educação que tive dentro de casa e nas escolas onde estudento. A escola estadual Professor Orlando de Lima Faria completa 50 anos. E para contar toda essa história, o professor José Torres reuniu todas elas neste livro, Estadual, Meio Século de Educação e Cultura. E nós resolvemos resgatar, tirar lá do baú, né? Do arquivo morto, dos alunos de 50 anos atrás, dos professores, dos primeiros diretores, e deixar para a posteridade o início de uma história. José Torres leciona no estadual há 40 anos. Ninguém melhor do que ele para escrever sobre as histórias e alunos. Eu estou aqui há 40, né? Então eu tinha que fazer isso. Me viram a obrigação de fazer. Peguei fotos, escaneei documentos, mais de 80 mil documentos, né? Mais de 50 mil fotos e deu num livro pequeno, porque eu resumi ele objetivamente. Durante a cerimônia, o autor assinou dedicatórias nos livros. O trabalho é ilustrado e acompanha um DVD onde centenas de fotos guardam a imagem das transformações do prédio e rosto de cada aluno. Coloquei dentro do DVD aproximadamente de 9 a 10 mil fotos e documentos. Por exemplo, a listagem de diário de todos os alunos. Aliás, todo o aluno que passou que vai estar o seu nome lá. Desta maneira, a nova geração pode ter acesso à grandeza da escola através das páginas do livro. É muito bom, porque a gente passa a conhecer. Eu saí no livro, aí a gente fica mais feliz, né? É muito bom ver isso. O livro está à venda na Livraria Veredas e em Bancas da Cidade.